Olá gente, amiga, que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estou aqui pelo bairro Chico Rosa. Bairro Chico Rosa que fica bem aqui, pertinho do Serrote Chico Rosa. Aqui é o antigo Monte Everest, né? Novo Everest. E a gente encontrou aqui essas ovelhinhas, coisa bonita, né? As cenas do nosso sertão de Pernambuco. A gente mostrando aí a todos vocês, vocês que acompanham sempre nosso trabalho Cabo Joás, TV Vaqueira. Trazendo as imagens do nosso sertão para todos. As ovelhas chegam tão entertidas, comendo um capuzinho verdinho. Aqui, por aqui o pessoal gosta muito de criação. Gosta muito de criar animais, principalmente bode, ovelha, que são animais bastante resistentes. No sertão também o pessoal cria muito boi, cria muito cavalo. Cria de tudo, né? De tudo. O sertanejo gosta de criar. O sertanejo é um povo trabalhador, é um povo guerreiro. Então a gente está aí mostrando essas imagens a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando nosso trabalho no YouTube, no Instagram, no Facebook da TV Vaqueira. Quero também agradecer aos nossos parceiros, né? O LAZAC, o melhor laboratório do sertão central de Pernambuco. O LAZAC que tem compromisso com a sua saúde. Fica ali bem pertinho da Catedral de Santo Antônio. Um abraço a doutor Leonardo e a todos do LAZAC. O LAZAC tem compromisso com a sua saúde. Quero também mandar um abraço pessoal do Essencial Supermercado lá no Salgueiro Shop. Essencial para o seu dia a dia é o Essencial Supermercados. Aquele abraço. Vamos mandar também um abraço aí para nosso parceiro, né? Nosso novo parceiro. A Monte Dourado Energia Solar está ali, ó. Bem aqui pertinho. Fica localizado aqui no bairro Chico Rosa, né? O Novo Everest. Monte Dourado Energia Solar. Aquele abraço ao nosso amigo Renato. Então, você quer colocar energia solar, quer economizar na sua conta de luz? Procura aí a Monte Dourado Energia Solar. A gente vai, a partir de hoje, estar divulgando aí para todos vocês o nosso novo parceiro que fica bem ali, ó. Bem ali, bem pertinho aqui do bairro Chico Rosa, Novo Everest. Então, é isso, gente. Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o Cabo Joás TV Vaqueira. TV Vaqueira mostrando as imagens do nosso sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, gente.